... Diante desses argumentos, Montanhas Gigantes se resignou e seguiu a mocinha, desta vez sem ser arrastada. Chegando quase ao topo da montanha encantada, eles viram uma linda casinha de madeira e pália, muito simples, mas muito ajeitadinha e simpática. A mocinha disse, olha, esta é a nossa casa. A nossa vovó está lá dormindo, mas, porque ela é bem velhinha, mas a minha mãe foi buscar a nossa vaca. Ah, lá vieram lá! E aí E aí E aí E aí E aí